Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo do passo a passo do blusão retrô. No primeiro vídeo que eu postei semana passada, eu ensinei como fazer a parte do corpo, a frente e as costas do blusão. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar como fazer as mangas e a gola do blusão. Se tu gostou desse blusão, já dá um joinha aqui no vídeo. E se é a tua primeira vez, já te inscreve no canal e também aperta no botão de sininho que tem do lado do botão de inscrição pra não perder nenhuma atualização dos próximos vídeos que eu for postar, beleza? Agora quem quiser aprender o passo a passo das mangas e da gola desse blusão é só continuar assistindo o vídeo. Agora eu vou dar início às mangas do nosso blusão. E pra saber a quantidade certa de pontos pra dar início à manga, eu medi essa parte aqui do meu braço. E aqui deu 21cm de largura. Como essa parte aqui é sanfonada, eu me preocupei em medir aqui porque como o ponto é sanfonado, essa parte aqui tende a ficar mais apertadinha. Então aqui eu fiz aquele cálculo que eu fiz lá no início do vídeo onde eu comecei a mostrar como que eu fiz a quantidade de pontos certas pra tecer a parte do corpo do blusão. Se eu tenho 21cm de largura de braço, eu preciso saber quantos pontos eu vou colocar. Na minha amostra de pontos, eu tinha 7 pontos pra 5cm. Então eu fiz o cálculo de 21 vezes 5, dividi por 7 e deu 29 pontos. Como eu quero uma quantidade par de pontos, eu arredondei pra 30. Então eu vou começar o trabalho colocando 30 pontos na minha agulha. E agora que eu já tô com uns 30 pontos aqui na minha agulha, eu vou tricotar em ponto barra 2x2 por 12cm de comprimento, o que vai dar no total 22 carreiras. Essa parte aqui eu vou tricotar da mesma maneira que eu tricotei a parte da frente e a parte das costas do blusão. E assim que eu acabar, eu já retorno aqui pra mostrar pra vocês como eu vou dar continuidade na nossa manga. Prontinho! Eu já teci 22 carreiras em ponto barra 2x2 com os 30 pontos que eu tinha na minha agulha. E agora na carreira seguinte eu vou definir que esse vai ser o lado direito da nossa manga. Eu vou começar a carreira fazendo os 3 primeiros pontos em ponto tricô. E o próximo ponto eu vou passar pra agulha sem tricotar. Os próximos 3 pontos eu vou fazer em ponto tricô. E o próximo ponto eu vou passar pra agulha sem tricotar. E vou fazer mais 3 pontos em ponto tricô. E agora nos próximos 8 pontos seguintes eu vou trabalhar com a agulha auxiliar pra fazer a transição de trança. Então os próximos 2 pontos eu vou colocar na agulha auxiliar. Vou deixar pra trás do trabalho. Vou fazer os próximos 2 pontos em meia. Vou passar esses 2 pontos pra agulha da esquerda. E vou fazer esses 2 pontos em meia. Os próximos 2 pontos eu vou tirar da minha agulha, colocar na agulha auxiliar e deixar pra frente do trabalho. Vou tricotar os próximos 2 pontos em meia. E vou passar esses pontos da agulha auxiliar de volta pra agulha da esquerda. E vou tricotar esses 2 pontos em meia. Aqui eu fiz o primeiro trabalhado de trança da manga. Os próximos 3 pontos eu vou trabalhar em tricô. O ponto seguinte eu só vou passar pra agulha sem fazer nada. Vou trabalhar mais 3 pontos em ponto tricô. Mais um ponto pra agulha sem fazer nada. E os últimos 3 pontos da carreira eu vou trabalhar em ponto tricô. E aqui eu finalizei a carreira. Agora eu vou virar o trabalho pro lado do avesso. E nessa carreira aqui eu vou aumentar um ponto. Então, eu vou fazer o primeiro ponto em meia. O próximo ponto eu vou fazer em meia. E antes de tirar o ponto de baixo da agulha da esquerda, eu vou introduzir a minha agulha da direita debaixo desse ponto. Aumentando aqui um ponto. E vou fazer o ponto seguinte em ponto meia. Então, eu fiquei aqui com 4 pontos em meia. O próximo ponto eu vou fazer em ponto tricô. Que é o ponto que na carreira anterior eu só passei pra agulha sem tricotar. E os próximos 3 pontos eu vou fazer em meia. Mais um ponto em ponto tricô. E os próximos 3 pontos em ponto meia. E os próximos 8 pontos seguintes, que são os pontos referentes à trança, eu vou fazer em ponto tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os próximos 3 pontos eu vou fazer em meia. O próximo ponto eu vou fazer em tricô. Mais 3 pontos feitos em meia. Mais um ponto feito em tricô. Vou fazer esse próximo ponto em meia. E o próximo ponto que eu for tricotar eu vou fazer em meia. E depois que eu fiz o ponto novo, antes de tirar o ponto anterior da agulha, eu vou enfiar a minha agulha da direita embaixo do ponto que tá ainda na agulha esquerda. E vou trazer ele pra cá, aumentando mais um ponto. E o último ponto eu vou fazer em meia também. Então, agora eu fiquei com 32 pontos na minha agulha. Eu vou virar o trabalho pro lado direito. Agora eu vou fazer os 4 primeiros pontos em ponto tricô. O ponto seguinte eu só vou passar pra agulha sem tricotar. Vou fazer mais 3 pontos em ponto tricô. Mais um ponto passando pra agulha sem tricotar. E esse ponto que eu passo pra agulha sem tricotar, eu sempre deixo a linha pra trás. Porque esse ponto aqui sem tricotar, eu tô deixando ele em meia. E vou fazer mais 3 pontos em ponto tricô. Agora nós chegamos aqui na parte onde eu tenho os 8 pontos referentes à trança. Na carreira anterior, pelo lado da frente, eu fiz a transição. E nessa carreira eu vou tricotar esses 8 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os próximos 3 pontos eu vou tricotar em ponto tricô. O próximo ponto eu só vou passar pra agulha. Os próximos 3 pontos em ponto tricô. Mais um ponto só passando pra agulha. E os últimos 4 pontos da carreira eu vou fazer em ponto tricô. Finalizei mais uma carreira do lado direito. Agora eu vou virar o trabalho novamente pro lado avesso. Vou fazer os 4 primeiros pontos em ponto meia. 1 ponto em tricô. 3 pontos em ponto meia. O próximo ponto em ponto tricô. Mais 3 pontos em ponto meia. E agora os 8 pontos referentes à trança eu vou fazer em ponto tricô. Os próximos 3 pontos eu vou fazer em ponto meia. Mais um ponto em ponto tricô. Mais 3 pontos em ponto meia. Mais um ponto em ponto tricô. E os 4 últimos pontos eu vou fazer em ponto meia. E aqui eu finalizei mais uma carreira pelo lado avesso. Agora eu virei o trabalho pro lado direito novamente. E eu vou seguir repetindo essa sequência dessas 4 carreiras que eu fiz aqui com vocês. Até chegar em 45 cm de comprimento da manga. Contando desde o início da barra. E simultaneamente, enquanto eu teço o trabalho. Eu vou aumentar 1 ponto de cada lado. De 4 em 4 carreiras por 11 vezes. Então aqui eu já fiz um aumento de cada lado. E eu vou aumentar mais 10 vezes. Então, eu comecei com 30 pontos e vou terminar com 52 pontos na minha agulha. Depois que eu completar todos os aumentos. Eu não vou tecer todos os aumentos com vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é só vocês prestarem atenção. Sempre que vocês tiverem feito uma transição de trança pelo lado da frente. Na próxima carreira pelo lado avesso. A gente vai ter que fazer um aumento. E aí é só fazer um aumento de cada lado. Nessas carreiras que vocês forem fazer o aumento. E contando os pontos. Assim que tiver com 52 pontos. É só parar de fazer os aumentos. E continuar tecendo até chegar aos 45 cm. E agora eu vou seguir fazendo o trabalho. Vou tricotar até chegar ao comprimento necessário. E assim que eu terminar, eu retorno aqui pra vocês. Pra mostrar como que eu vou fazer as diminuições. Pra cava da manga do blusão. Agora eu já cheguei nos 45 cm de comprimento da manga. E antes de começar a fazer as diminuições com vocês. Eu quero fazer uma pequena observação em relação a esses pontos aqui. Que eu não tricoto durante o trabalho. Lá no começo da manga. Eu tinha dois pontos sem tricotar de cada lado da minha trança. E conforme eu fui aumentando os pontos. Houve a necessidade de aumentar no esquema de pontos. Mais alguns pontinhos sem tricotar. Então eu anotei aqui pra vocês onde eu adicionei esse ponto no meu esquema. Depois do terceiro aumento. Quando eu tinha 36 pontos na agulha. Eu passei a não tricotar mais um ponto de cada lado. Depois do sétimo aumento. Quando eu tava com 44 pontos na agulha. Eu passei a não tricotar mais um ponto. E depois do décimo primeiro aumento. Quando eu tava com 52 pontos na agulha. Eu passei a não tricotar mais um ponto. Então eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos sem tricotar. A cada 3 pontos em tricô pelo lado da frente. Aqui no final do meu trabalho. Dito isso. Agora eu vou começar a fazer as diminuições. Aqui eu tô do lado direito. Eu vou virar pro lado avesso. E desse lado aqui. Eu vou diminuir 2 pontos. Agora eu já fiz a diminuição de 2 pontos. E vou seguir tricotando a carreira. Fazendo o que os pontos me pedem pra fazer. Já finalizei a carreira. Agora eu vou passar pro lado direito. E vou diminuir mais 2 pontos. 1 2 E agora eu vou seguir tecendo o restante dos pontos até o final da carreira. Já finalizei mais essa carreira. E agora eu tenho a diminuição de 2 pontos de cada lado da manga. Agora eu vou virar o trabalho de novo. Pro lado avesso. Vou diminuir mais 2 pontos aqui no início da carreira. 2 pontos. E vou tecer até o final da carreira. Finalizei mais essa carreira de diminuição. Agora eu vou virar o trabalho pro lado direito de novo. E vou diminuir mais 2 pontos. E vou continuar tecendo o restante dos pontos até o final da carreira. Agora que eu já diminui 4 pontos de cada lado da minha manga. Eu fiquei com 44 pontos na minha agulha. Agora eu vou virar o trabalho pro lado do avesso novamente. E eu vou diminuir 1 ponto em cada lado da carreira. Então, eu vou fazer os 2 primeiros pontos juntos. Vou tecer todos os pontos da minha carreira. E aqui no finalzinho da carreira, depois de ter tecido todos os pontos, eu vou fazer os 2 últimos pontos juntos. Então, aqui nessa carreira, eu já diminui 2 pontos. 1 de cada lado da carreira. Na próxima carreira, eu vou tecer pelo lado direito. E depois, quando eu virar de novo pro lado avesso, eu vou diminuir mais 1 ponto de cada lado. Essa diminuição de 1 ponto de cada lado, eu vou repetir por 8 vezes. Então, agora eu já fiz 1 vez. E eu vou fazer mais 7 vezes a diminuição de 1 ponto de cada lado. As diminuições são feitas pelo lado avesso. E no lado direito do trabalho, eu vou tecer todos os pontos que eu tiver na agulha. Prontinho! Eu já terminei de fazer todas as diminuições. E agora, eu tô com 28 pontos aqui na minha agulha. E eu vou continuar tecendo até 58 cm de comprimento, desde o início da barra. Eu já cheguei nos 58 cm de comprimento, fiz o arremate aqui em cima e já finalizei a manga. Agora, é só fazer outro igual e fazer a costura lateral das mangas. E antes de fazer a gola do blusão com vocês, eu vou dar a dica aqui de como saber o comprimento certinho pra fazer essa parte aqui, ó. Pra não fazer nem de mais, nem de menos. Se vocês fizerem esse tamanho utilizando o fio retrô e a agulha 6, vocês podem seguir exatamente a minha receita. Mas essa dica que eu vou dar aqui pra vocês é pra caso vocês estejam tecendo com algum outro fio ou fazendo de algum outro tamanho. Então, aqui eu tô com a parte da cava da parte da frente do blusão. E eu vou juntando assim, só pra ter uma noção mesmo, sem costurar. E aqui deu bem no meio da trança. Então, eu sei que aqui era o meu comprimento certo pra parar. Então, vocês vão medindo assim e vendo até onde que vai dar certo. Beleza? E assim, ó, gente. Se vocês fizerem, der errado, tiver que desmanchar e fazer de novo, uma, duas, três, quatro vezes, não se desesperem porque é normal. Essa aqui é a segunda manga que eu tô fazendo. Quando eu fiz a primeira, eu tive que desmanchar umas três vezes e fazer de novo porque eu tava errando. Então, é normal errar. Principalmente quando a gente tá aprendendo ou quando a gente tá fazendo uma peça nova. Então, não desistam porque no final vai dar tudo certo. É só ter paciência. E agora, a gente vai passar pra parte da gola do blusão. Eu não fiz nenhuma costura lateral aqui da parte da frente com a parte de trás. A única costura que eu fiz foi de um dos ombros aqui, ó. Então, eu vou virar o trabalho pra minha frente e vou começar a levantar pontos ao redor de toda a gola. Eu já prendi o fiozinho aqui no início. E agora, cada buraquinho desses aqui, entre cada carreira, eu vou levantar um ponto. Aqui eu levantei um ponto. Aqui eu vou levantar mais um ponto. E assim por diante. Entre cada carreira que eu tinha feito, eu vou levantar um ponto. Eu ainda não sei com certeza quantos pontos que eu vou levantar aqui porque é a primeira vez que eu tô fazendo esse blusão. Mas aí, lá no final, eu falo pra vocês quantos pontos que eu tive que levantar pra vocês terem uma noção de quantos pontos vocês vão ter que levantar no trabalho de vocês também. Porque, na verdade, não precisa ser igual, tá, gente? Se vocês terem com um fio diferente ou fizerem um outro tamanho, pode variar na quantidade de pontos que vocês vão ter que levantar. Aqui eu já levantei os pontos na parte onde eu tinha carreiras, tá? E agora, essa parte aqui é onde eu tinha arrematado os pontos pra parte da gola do blusão. Então, aqui fica mais fácil de saber aonde que eu tenho que levantar os pontos. Porque é só ir levantando um ponto dentro de cada pontinho que eu tinha feito na carreira antes de arrematar. Aqui eu já terminei de levantar os pontos na parte do decote e agora eu vou de novo levantar os pontos aqui na parte onde eu tenho carreiras. Eu contei os pontos que eu levantei nessa parte aqui da lateral e deram oito pontos. Então, aqui eu tenho que levantar oito pontos também pra ficar certinho. Um ponto. Dois pontos. Três pontos. Quatro pontos. Cinco pontos. Seis pontos. Sete pontos. E oito pontos. O oitavo ponto deu bem aqui na costura. Mas não tem problema porque aqui também eu vou ter que costurar depois. E agora eu vou levantar os pontos no decorrer de toda a parte da gola da frente. E daí eu só vou ter que cuidar pra levantar a quantidade certa de pontos desse lado aqui e a mesma quantidade de pontos levantar desse lado aqui também. Aí eu vou terminar de levantar os pontos nessa parte e já retorno pra mostrar pra vocês como que vai ficar tudo na agulha. Eu já levantei todos os pontos ao redor da minha gola e agora eu tô com setenta e oito pontos na minha agulha. Esse aqui é o lado da frente do trabalho e esse aqui é o lado avesso. Percebam que pelo lado avesso ficou um relevo aqui de pontos. Por isso que a gente tem que levantar os pontos com o trabalho virado pra gente pro lado direito. Agora que eu já tô aqui com todos os meus pontos na agulha eu vou tricotar em ponto barra um por um por durante seis carreiras. Então, eu vou seguir fazendo ponto barra um por um até o final da carreira e depois eu vou tecer mais cinco carreiras em ponto barra um por um e eu retorno pra mostrar pra vocês a finalização da gola, ok? Agora eu já finalizei as seis carreiras de ponto barra um por um e o próximo passo é fazer o arremate da gola. Aqui eu vou fazer um arremate diferente do restante dos arremates que eu fiz nas outras partes da peça. Como a gola é uma parte que aparece bastante no resultado final do nosso trabalho eu vou fazer um arremate um pouco mais delicado aqui pra ficar com o acabamento bem perfeitinho. Então, depois que eu terminei de fazer as seis carreiras de ponto barra um por um eu deixei mais ou menos uns dois metros de fio sobrando e coloquei aqui na minha agulha de tapeçaria porque eu vou fazer esse acabamento com a agulha de tapeçaria. Eu vou explicar rapidamente como fazer esse acabamento aqui pra vocês mas se ficar alguma dúvida vocês deixem um comentário aqui embaixo que mais adiante eu faço um vídeo explicando direitinho como que faz esse acabamento, ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto eu só vou tirar da agulha e vou deixar aqui embaixo esperando, tá? Vou ficar segurando ele aqui pra não desfazer o ponto. E agora eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou colocar aqui da frente pra trás do próximo ponto. Vou tirar da agulha e agora eu vou vir com a agulha de tapeçaria e vou entrar nesse primeiro ponto da frente pra trás. e no próximo ponto que tá na minha agulha da esquerda eu vou introduzir minha agulha de tapeçaria de trás pra frente do ponto e vou puxar o meu fio. Agora nessa perninha do ponto de trás eu vou passar a minha agulha de tapeçaria e vou introduzir a agulha de tapeçaria também nesse ponto que tá aqui na minha agulha da esquerda e vou passar ela da frente pra trás. e vou puxar o meu fio. Agora eu vou colocar a minha agulha de tapeçaria na perninha do meu ponto da frente vou introduzir no próximo ponto a minha agulha de tapeçaria por trás e vou puxar o fio. Agora de novo lá no meu último ponto de trás eu vou introduzir a minha agulha de tapeçaria e aqui no próximo ponto da frente pra trás eu vou colocar a minha agulha de tapeçaria e vou puxar o fio. Agora de novo eu vou pegar um bracinho do ponto aqui na frente e vou colocar a minha agulha de tapeçaria agora de trás pra frente e vou puxar o meu fio. Agora lá no ponto de trás eu vou colocar a minha agulha de tapeçaria no último ponto lá atrás e vou colocar agora a agulha da frente pra trás e vou puxar meu fio. Reparem que aqui na frente onde eu tenho os pontos em meia aparentes eu coloco a minha agulha de tapeçaria nesse bracinho aqui e pego o próximo ponto que também tá em meia por trás de trás pra frente e eu puxo o fio. E agora lá atrás eu vou pegar o último ponto que eu tinha utilizado vou passar o fio por dentro e o próximo fio que é em ponto tricô eu vou colocar a minha agulha de tapeçaria da frente pra trás e eu vou tendo esse acabamento aqui. Agora eu vou continuar fazendo esse arremate até o final de todos os pontos e quando eu finalizar eu retorno pra mostrar pra vocês como que ficou, ok? Eu já finalizei o arremate de toda a gola e ela tá prontinha. Ela fica igual na parte da frente e na parte do avesso. De um lado eu já tinha feito a costura do ombro e agora eu vou fazer a costura do outro lado. Eu já finalizei a costura aqui do ombro e eu também já fiz a costura lateral aqui de um dos lados e coloquei uma manga. Essa costura aqui do ombro eu fiz com a agulha de tapeçaria e essa costura aqui da manga e da lateral eu fiz com a agulha de crochê com a peça virada do lado avesso. Agora eu vou costurar o restante da peça vou costurar a outra lateral vou colocar a outra manga e eu já retorno pra mostrar pra vocês o resultado do blusão pronto. Essa costura que eu tô fazendo pelo lado avesso com a agulha de crochê é utilizando sempre os dois pontinhos de borda de cada lado. É basicamente a mesma costura que eu uso pra fazer o fechamento das tocas que eu já postei aqui no canal. Agora eu vou seguir fazendo a costura até o final depois eu vou colocar a outra manga e daí eu já retorno pra mostrar pra vocês o resultado final do trabalho. E é isso aí, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula que vocês consigam fazer em casa esse blusão porque ele é muito lindo esse fio, é uma delícia de trabalhar e dá um resultado maravilhoso. Não esqueçam de dar um like aqui no vídeo nem de se inscrever aqui no canal se é a tua primeira vez por aqui, tá ok? Eu tentei explicar o melhor que eu pude mas se alguém ficou com alguma dúvida ainda eu vou deixar a receita escrita disponível lá no blog. Assim que eu postar eu vou deixar o link disponível aqui no bloco de informações. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui um beijo enorme e até o próximo tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!